Oração da prosperidade Repita comigo com fé, em conexão com Deus Pai Celestial, eu sei que você é o Deus da prosperidade Eu lhe peço para me ajudar a atrair mais dinheiro para minha vida Abra meus canais de abundância e deixe que o dinheiro flua para mim Eu sei que posso superar qualquer dificuldade financeira se eu tiver a sua ajuda Agora nesse momento, ore, fale direto com Deus Peça para Deus, fale os seus motivos para o porquê que você precisa de dinheiro Fale com Deus diretamente, nesses próximos minutos Amém Amém Oração da prosperidade Repita comigo com fé, em conexão com Deus Pai Celestial, eu sei que você é o Deus da prosperidade Eu lhe peço para me ajudar a atrair mais dinheiro para minha vida Abra meus canais de abundância e deixe que o dinheiro flua para mim Eu sei que posso superar qualquer dificuldade financeira Se eu tiver a sua ajuda Agora nesse momento, ore, fale direto com Deus Peça para Deus, fale os seus motivos para o porquê que você precisa de dinheiro Fale com Deus diretamente, nesses próximos minutos Fale com Deus Fale com Deus Oração da prosperidade Oração da prosperidade Repita comigo com fé, em conexão com Deus Pai Celestial Pai Celestial, eu sei que você é o Deus da prosperidade Eu lhe peço para me ajudar a atrair mais dinheiro para minha vida Abra meus canais de abundância e deixe que o dinheiro flua para mim Eu sei que posso superar qualquer dificuldade financeira Se eu tiver a sua ajuda Agora nesse momento, ore, fale direto com Deus Peça para Deus, fale os seus motivos para o porquê que você precisa de dinheiro Fale com Deus diretamente, nesses próximos minutos Música Música Oração da prosperidade Repita comigo com fé, em conexão com Deus Repita comigo com fé, em conexão com Deus Pai Celestial, eu sei que você é o Deus da prosperidade Eu lhe peço para o porquê que você é o Deus da prosperidade Eu lhe peço para me ajudar a atrair mais dinheiro para minha vida Abra meus canais de abundância e deixe que o dinheiro flua para mim Eu sei que posso superar qualquer dificuldade financeira se eu tiver a sua ajuda Agora nesse momento, ore, fale direto com Deus Peça para Deus, fale os seus motivos para o porquê que você precisa de dinheiro Fale com Deus diretamente, nesses próximos minutos Música 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 Oração da prosperidade Repita comigo com fé, em conexão com Deus Pai Celestial, eu sei que você é o Deus da prosperidade Eu lhe peço para me ajudar a atrair mais dinheiro para minha vida Abra meus canais de abundância E deixe que o dinheiro flua para mim Eu sei que posso superar qualquer dificuldade financeira se eu tiver a sua ajuda Agora nesse momento, ore, fale direto com Deus Peça para Deus, fale os seus motivos para o porquê que você precisa de dinheiro Fale com Deus diretamente, nesses próximos minutos Música 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 Oração da prosperidade Repita comigo com fé, em conexão com Deus Pai Celestial, eu sei que você é o Deus da prosperidade Eu lhe peço, eu lhe peço para me ajudar a atrair mais dinheiro para minha vida Abra meus canais de abundância e deixe que o dinheiro flua para mim Eu sei que posso superar qualquer dificuldade financeira se eu tiver a sua ajuda Música Agora nesse momento, ore, fale direto com Deus Peça para Deus, fale os seus motivos para o porquê que você precisa de dinheiro Fale com Deus diretamente, nesses próximos minutos Música 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 Oração da prosperidade Repita comigo com fé, em conexão com Deus Pai Celestial, eu sei que você é o Deus da prosperidade Eu lhe peço, eu lhe peço para me ajudar a atrair mais dinheiro para minha vida Abra meus canais de abundância e deixe que o dinheiro flua para mim Eu sei que posso superar qualquer dificuldade financeira se eu tiver a sua ajuda Agora nesse momento, ore, fale direto com Deus Peça para Deus, fale os seus motivos para o porquê que você precisa de dinheiro Fale com Deus diretamente, nesses próximos minutos Música 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 Oração da prosperidade Repita comigo com fé, em conexão com Deus Pai Celestial, eu sei que você é o Deus da prosperidade Eu lhe peço para me ajudar a atrair mais dinheiro para minha vida Abra meus canais de abundância e deixe que o dinheiro flua para mim Eu sei que posso superar qualquer dificuldade financeira Se eu tiver a sua ajuda Agora nesse momento, ore, fale direto com Deus Peça para Deus, fale os seus motivos para o porquê que você precisa de dinheiro Fale com Deus diretamente, nesses próximos minutos Música Música Música